Hoje foi um dia diferente. BH acordou a cara da Bahia. Pessoas vinham chegando de todas as direções em um centro sem buzinas. Saias brancas rodando na principal avenida da cidade. E esse rodado se transformando em batuque em meio aos turbantes e balangandãs que enfeitaram as ousadas baianas mineiras. O pirulito da Praça 7 virou o farol da barra, cercado por um mar de gente. A CIDADE NO BRASIL